Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para o nosso vídeo do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. E como a minha princesa estava mostrando para vocês, olha a delícia que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer um pão bolinha de leite de coco, olha só, e ainda coberto com leite de coco e leite condensado. Meu Deus do céu! Vamos lá saber como a gente vai fazer essa delícia. Vamos lá! Isso! Então vamos para a receita do nosso delicioso pão bolinha de leite de coco, né meu amor? Vamos lá! Então aqui a gente vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, de preferência sem fermento. A gente vai adicionar aqui, olha, 5 gramas de sal. Vamos colocar 100 gramas de margarina, de açúcar refinado. Margarina não! Vamos colocar aqui também, olha, 10 gramas de melhorador de trigo. Vamos colocar aqui, olha, 20 gramas de leite em pó. Se você não tiver o leite em pó, pode usar o leite comum na mesma proporção, 20 ml, está certo? Então deixa eu colocar para cá. E aqui eu vou colocar 50 gramas do nosso fermento fresco, porque hoje está um dia frio. Então você que estiver usando o seu fermento seco, pode adicionar aí de 15 a 20 gramas, que é o suficiente, está certo? Vamos colocar aqui e vamos misturar. Perfeito, olha, misturadinho. Agora a gente coloca aqui na nossa mesa. E vamos aqui adicionando os nossos ingredientes úmidos. Aqui a gente vai colocar 35 gramas de margarina ou manteiga, né? Se você estiver usando aí a sua manteiga. Vamos colocar aqui também um ovo inteiro. E vamos adicionar na nossa massa também 50 ml de leite de coco. Leite de coco também é a marca que vocês mais gostarem aí, ou que tiver aí mais disponível, está certo? Não tem tanta onda não, pode ser qualquer onda. E aqui a gente vai adicionar agora o nosso ponto com água. O nosso ponto com água é aquele pontinho que a gente sempre mostra para vocês, que não é um ponto, não é uma massa nem muito úmida, mas também não é muito seca, tá? Então vamos lá. Isso aí, gente. Já chegamos no ponto da nossa massinha. Ó, nossa massinha aqui, ó, pegando sempre, né? E a palminha nas mãozinhas, joga um pouquinho de trigo na mão, ó. E a gente vai na mesa e vamos rasgando a nossa massinha aqui, ó. Até a gente chegar no nosso ponto de velho. Para a gente acelerar o processo, eu vou passar ela no cilindro e vou dividir a nossa massinha aqui. E vou deixá-la descansando 10 minutinhos, tá? Aguenta aí. Perfeito, gente. Olha aí a minha princesa mostrando para vocês. Eu já dividi a nossa massinha aqui, olha, em 10 partes e uma de... Aqui, na verdade, 10 partes. Eu dividi aqui com 50 gramas. Na realidade, deu 48 gramas cada partezinha aqui, ó, 10 partes. E uma aqui, olha, de 90 gramas, o grande, né? Que a gente vai colocar no centro. Então ele deu duas massas, vai dar dois pães aí. Perfeito. Então agora aqui, a gente tem também aqui, olha, duas formas, né? Eu tenho uma aqui com aro removível e a outra aqui que não é aro removível, mas a proporção aqui é a mesma, mas é 24 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer as bolinhas, né? Normalmente, aqui, é uma bolinha mesmo. A gente pega aqui as bolinhas aqui, olha, você pega a sua massinha, olha, joga todinha para dentro, olha. Olha, a gente já praticamente já fez, né? A bolinha. E aí a gente vai fazer esse movimento aqui com as mãos, olha. Olha, se você sentir que a sua massa está um pouquinho seca, aí você pode fazer um pouquinho aqui, olha, de água com um borrifadorzinho de água ou mesmo põe uma mãozinha ali num copinho de água, olha, e aí você dá aquela boleada nele, olha, que aí ele desce macio, né? Porque ele fica ali paradinho um pouquinho, ele acaba ressecando. Então aqui, olha, a gente vai dando aquela puxadinha para trás, olha, e aí ele vai selando dessa forma. E aqui a gente vai colocar, olha, as 10 bolinhas aqui, olha, circulando e deixando aqui a maiorzinha aqui, a gente vai colocar no centro. Então a gente vai fazer aqui a nossa bolinha e aí a gente vai colocar no centro, olha. Vamos bolear. Prontinho. Aí, ó, meu amor, já está mostrando para vocês aí que eu já fiz as bolinhas, já colocamos aqui, centralizamos o nosso pãozinho, já pincelei aqui com gema para ela ficar mais bonita. Então aqui, olha, é só você dar aquela, ó, apertadinha aqui, ó, entre eles e não deixar mais ou menos cerca de um dedo assim, olha, só para ele poder crescer e eles se juntarem aqui, tá? Se você deixar muito separado, pode ser que eles fiquem lá longe um do outro. E aí a gente vai fazer aqui, olha, a gente vai deixar eles crescerem com 80% do tamanho que vocês estão vendo aí e a gente vai assar em uma temperatura de 180 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos, mas também depende do seu forno. E aí, depois a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai fazer a cobertura de leite de coco. Gostei! Prontinho, aí, ó, meu amor, gostando para vocês o resultado que está o nosso pão bolinha de leite de coco que ficou lindo, lindo, lindo. Não só bonito, como, gente, olha que pão fofinho, olha, ele é super macio, olha, que coisinha mais gostosa. E para ele ficar melhor ainda, lógico, a gente vai fazer a nossa cobertura. Essa daqui também, logicamente, é uma sugestão. Você pode estar usando essa massa para você fazer o modelo do pão que você queira, tá certo? Então, para a gente fazer agora aqui a nossa cobertura, a gente vai usar aqui, olha, eu estou colocando 200 gramas do nosso leite condensado caseiro. Pode ser o industrial, pode ser o caseiro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem como que a gente faz o nosso leite condensado caseiro. A gente coloca aqui 200 gramas para a gente fazer os dois pães é o suficiente, olha. Vamos colocar aqui em uma vasilha maior, né, para que a gente possa estar misturando aí. Então, tirar aqui o excesso, fica bem pastosinho. Vamos colocar aqui também, olha, 100 ml de leite de coco. Então, aqui a gente mistura ao nosso leite condensado. E com o nosso pincel ou uma colher, a gente vai afinar um pouco aqui o nosso leite condensado, olha. Vendo? Vamos misturando aqui, olha. Prontinho, já afinamos aqui, né, o nosso leite condensado. Se você achar que está muito grosso também, pode colocar mais um pouquinho de leite de coco. Mas aí vai muito do gosto de vocês. Agora você imagina, né, o que não vai ser aqui, né? Hum, miam, miam, miam. Então, olha aqui, a gente vai pincelar aqui, olha, os nossos pães aqui, olha, todinho com essa calda de leite condensado com o leite de coco. E depois, lógico, você imagina que a gente não vai jogar aqui por cima. Lógico, o coco, né? Então, vamos pincelar aqui todinho, olha, passando umas camadas generosas de leite condensado com o leite de coco. Para ele ficar, além de lindo, ficar delicioso, olha. Prontinho, isso aí, gente. Olha, nem precisou a gente mostrar, né? Nós já o cobrimos já com delicioso coco. Aqui, olha, eu usei o coco médio, mas você pode estar usando o coco em flocos, o coco fino, enfim, o que vocês quiserem para cobrir e ficar mais lindo. A minha princesa falou que não parece nem um pão, né, meu anjo? Parece o quê? Bolo. Um bolo, né? Mas olha, gente, que coisa linda. Tentava saber, então, se tá gostoso, né? Eu peguei uma faca, mas eu falei para a Marlene, Marlene, vamos tentar pegar com a mão, porque, olha, aqui, gente, olha, vai ser isso aqui, ó. Ó, olha só, ó, o gominho dele, Mar, é isso aqui que é interessante, ó. Ó, ó, olha, ó. E a gente tira aqui, ó. Olha só, Marlene. Ó, esse daqui faz parte, viu? Hum, 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 meu Deus. Olha só, o que eu vou dizer para vocês é pouco, porque, olha, que delícia. É delícia, não é? Hum, 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 hum. Eu vou só, vou deixar só com água na boca, assim como vocês, que, olha, gente, que massa gostosa. E, ó, a gente vai sugerir para vocês, ó, que você pode estar fazendo ela o modelo de pão que você quiser. Deixa aqui quietinho, porque, olha, vai, no mínimo, é uns quatro gominhos, amor. Eu gostaria de vir e saber de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal, põe o joinha para a gente também, acompanhe as outras receitas. Achei na campanha, eu vou te colocar um vídeo novo e vocês estarem recebendo em primeira mão. Toda terça-feira, a partir das oito da noite, a gente está aqui no nosso canal do YouTube, na live, para a gente poder estar respondendo as perguntas, a gente bater um papo gostoso lá, tá certo? A gente passa a postiva também nesse caso. Se vocês se interessarem, é uma forma de a gente ajudar vocês a se ajudar a gente. Gente, muito obrigado, continue passando a gente e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri